Quem diria, terceiro colocado na fase de grupos, agora é finalista da Copa América. Isso mesmo, Thiago, tudo bem? Muito boa noite a todos. 44 anos depois, o Peru está de volta a uma final da Copa América. E sobre o gol, eu já quero saber, com o Yotun, deu para pensar quando dominou aquela bola ou já dominou batendo para o gol, Yotun? Oito. Não, só dominei e chutei. Eu havia visto que o goleiro estava lá fora, mas eu só peguei o peito e batei o arco. Pois é. Muita gente contra o Uruguai não apontava o Peru como favorito. Hoje, contra o Chile, é a mesma coisa. O que esse Peru tem, essa seleção tem, que ninguém está enxergando até agora nessa Copa América? O Peru tem muita solidariedade. Um time que corre muito, joga muito. Então, a gente sempre foi com esse perfil baixo, de trabalhar. Isso é bom para nós. Ir ao jogo com menos favoritos, isso faz que o time fortaleça. E, pô, a gente conseguiu outro resultado muito difícil. E agora estamos na final, muito contentos, né? Pois é, a gente ficou com aquela imagem do 5x0 que os peruanos levaram para o Brasil. E agora uma final, uma outra partida completamente diferente. O que já dá para projetar? Sim, foi muito duro essa partida contra o Brasil. Agora é uma partida diferente. Agora é a final. A final tem que ganhar, tem que ganhar. A gente vai tratar de fazer todo o seu trabalho e levantar essa Copa, né? Muito obrigado, Yotun, que jogou no Vasco em 2013. Muita festa por aqui, pelo lado peruano. Já, já a gente volta com mais entrevistas por aqui. Tiago, ó. Boa, Bruno. Ao vivo de Porto Alegre. Vai acompanhar ali a saída dos jogadores de Peru e Chile. O Chile vai disputar o terceiro lugar contra a Argentina. No final dos contos, é um jogo interessante. Sobrou para a disputa do terceiro lugar, né? Argentina e Chile. Esse jogo vai ser em São Paulo e Itaquera. E a grande final no Maracanã. A gente vai falar muito sobre essa decisão hoje também, mas a gente começa analisando essa boa vitória da seleção peruana. Vamos fazer o seguinte. Vamos a Porto Alegre agora, Arena do Grêmio, onde está Milton Leite, que fez a transmissão dessa vitória até certo ponto. Surpreendente pela forma como se deu. Milton, Ricardinho, Lédio, boa noite. Bem-vindos ao Troca. Uma final inesperada, mas que pelo futebol de hoje tem tudo para ser um grande jogo, Milton. Boa noite, Tiago. Um abraço aí para o Gamarra, para o Grafite, para todo mundo ligado no Sport TV. Quero fazer também uma saudação especial para quem nos acompanha pela internet. A partir de agora, nós estamos também no Globosport.com, onde vou mostrar toda a repercussão. Daqui a pouquinho tem as entrevistas aí dos técnicos, enfim, o pessoal que for passando ali perto do Bruno. Estou aqui com o Ricardinho, com o Lédio. Tiago, eu diria o seguinte. Eu não sou um expert em futebol como os meus amigos aqui, como vocês que estão aí na mesa com o Tiago, com o Grafite e o Gamarra. Eu diria o seguinte, para um time surpreender como o Peru fez aqui hoje contra o Chile, ele teria que fazer alguma coisa nova, ele teria que inventar alguma coisa e teria, sobretudo, que ser muito dedicado a esse planejamento. E o Peru fez exatamente isso. Eles vão poder explicar melhor como foi, mas o Peru marcou a saída de bola do Chile, o Peru não perdeu uma dividida hoje aqui. Toda bola que estava mais para o outro era minha, toda bola que estava mais para mim era minha também. Enfim, então o Peru não deu o menor espaço para o Chile pensar no jogo. Acho que foi um pouco isso, não sei se vocês concordam. O Peru surpreendeu pela postura, por marcar alto, por sair para o jogo e tal. Não foi aquele time que saiu meio louco contra o Brasil, nem foi o time totalmente retrancado como foi contra o Uruguai. E, sobretudo, foi um time fiel ao que quis fazer. Ele planejou fazer e falou, vamos dedicar 200% para fazer. E fez, né? E ganhou 3x0. Podia até ter feito um placar maior. 3x0 ficou, acho que, de bom tamanho para o que jogaram o Peru e o Chile aqui. Não sei se os amigos vão me escurraçar e dizer que eu não entendo nada de bola. Eu concordo totalmente. Boa noite aos meus amigos no estúdio. Tiago, Gamarra e Grafite. Eu acho que o grande segredo dessa seleção pelo ano é que ela consegue se transformar, né? De um jogo para o outro. Quanto o Brasil tomou um gol cedo, se desmanchou completamente, foi presa a face, foi aquele 5x0. Contra o Uruguai, fez um bom jogo, mas foi diferente em relação a hoje. Ele esperou, ele se defendeu atrás da linha da bola, esperou. É o jogador em atividade com mais gols nesse torneio. Mais uma vez, hoje, Guerreiro, não se falava do Peru como favorito. Não foi assim contra o Uruguai, não foi assim hoje contra o Chile. Afinal, o que essa seleção tem que a gente não está enxergando ainda? Boa noite. Ah, cara, não sei. Acho que estão faltando respeito algumas pessoas. Ontem vi o jogo do Brasil-Argentina e novamente falaram, não, o Chile favorito e tal. Não faz falta. Acho que eu respeito muito o Brasil e também tenho que respeitar o meu país. E eu estou feliz de estar aqui no Brasil, tenho muito respeito pelas pessoas, tudo, o carinho que eles me têm. Mas no futebol não existe favorito. E hoje demonstramos mais uma vez que não existe favorito. Hoje ganhamos contundentemente, 3 a 0, muito bem, quando outras pessoas estavam falando que o Chile era muito favorito ante a gente. Então, tem que ter mais respeito. Eu respeito muito o Brasil. Como falei, estou muito feliz. Eu trato como as pessoas me trataram aqui, me acolheram. E, nada, agora feliz de afrontar. Tenho uma final contra o Brasil. A gente tem muito respeito por eles. Mas a gente vai fazer de tudo para sair com a Copa, né? Acho que vai ser um jogo difícil, duro. Sabemos como joga o Brasil. Já jogamos com eles, conhecemos. Acho que vai ser um jogo difícil, mas é o último jogo. Uma final e se tem que afrontar como uma final, né? O Brasil é favorito para essa final? Cara, se vocês quiserem chamar favorito, então chamem favorito. Mas eu acho que dentro do campo, para a gente não existe favorito, né? É jogo a jogo. Dentro do campo, acho que nós não pensamos quem é favorito, não. A gente tem que fazer o nosso trabalho com humildade, com muita humildade, como sempre. Entrar e dividir toda a jogada, ser muito agressivo. E é o único jeito que a gente pode sair com o campeonato, né? Para fechar, você sempre exalta muito o grupo, como essa seleção peruana tem se comportado durante essa Copa América. Mas o que significa essa marca pessoal para você? Ser 13 gols em Copas América é o maior artilheiro em atividade da competição. Para mim, eu sempre falo, né? Para mim, fazer gols está em um terceiro plano. Para mim, é importante conseguir os objetivos do time, do grupo. Nosso objetivo era, depois de ter jogado a Copa do Mundo, chegar nas últimas instâncias da Copa América. E conseguimos. Hoje, por isso, estou muito feliz por conseguir essa classificação na final. E a gente, quando quer alguma coisa, a gente consegue. E acho que esse time lutou muito, sacrificou muito e hoje todo mundo está de parabéns, né? Muito obrigado ao Paolo Guerreiro, que recém está indo lá para o vestiário. Milton, eu volto com você. Legal, Bruno. Eu tenho certeza que na época que o Ricardinho jogava, que o Grafite jogava, que o Gamarra jogava, não tinha esse mimimi, né? A gente não pode nem dizer mais que o time é favorito em relação ao outro, né? Quando a gente diz que é favorito, a gente não está dizendo que vai ganhar o jogo, mas é favorito. Aí, o que você faz para dizer que o time é favorito? Você olha a história, você olha os jogadores. Pega o que tinha feito o Uruguai e pega o que tinha feito o Peru na Copa América, você vai dizer que o Uruguai era favorito. Pega o que o Chile tinha feito e o que tinha feito o Peru, a gente vai dizer que o Chile é favorito. Qual é o problema? Talvez tenha sido até um fator de mobilização maior até para a seleção peruana para ganhar o jogo de hoje. Hoje foi merecidíssimo. Fez 3x0, assim, com contundência, como disse o Guerreiro. Agora, que mimimi, né? A gente não pode nem mais dar opinião, né? A gente pode dizer que o time é favorito, que não é. Ninguém falou que vai ganhar, é só favorito, ponto final. Algo mais, eu vou falar, Ricardinho. Sobre o jogo, sobre o Peru, enfim, Brasil-Peru-Domingo. A única colocação sobre isso, algumas vezes, treinou dessa forma, mas ali faltou ele medir um pouquinho o momento do jogo, né? Não só o resultado, o tempo do jogo e tal. Não, é para você poder ter um resultado satisfatório e não correr esse risco aí que ele correu. E o Galeza, viu, Thiago, foi eleito o melhor jogador em campo dessa partida e nem poderia ser diferente, né? Justíssimo. Lembrando só do Thiago, que ele pegou o pênalti do Jesus, do Vargas e agora do Soares. Três pênaltis dessas três figuraças do futebol sul-americano. Exato, três figuraças. É uma dissonância cognitiva, uma incapacidade de perceber o momento, principalmente em cima. Eu acho que o que resume, Milton Leite, a partir de hoje foi a sua primeira análise, que você fez também no início do primeiro tempo, início do jogo. A seleção peruana queria muito mais, ganhar cada dividida. Eles chegavam com muito mais vontade na bola, não perdiam uma dividida. E a seleção chilena jogou a partida inteira com a desplicência que o Vargas cobrou esse pênalti aos 46 segundos no tempo. E tem mais, valia para ele a artilharia, junto com o guerreiro, de jogador em atividade, artilheiro da Copa América. Ele poderia atingir uma marca que, pessoalmente, seria importante, ainda que não fosse garantir o avanço da seleção na Copa América. Você viu também uma vontade maior da seleção peruana na briga, na disputa por cada lance? Eles estavam bem mais concentrados e aguerridos no jogo. Eu até queria dar boa noite aos companheiros lá na cabine e perguntar para o Ricardinho, para o Lédio e para o Milton. Boa noite. Essa vitória hoje enfatiza mais a entrega do Peru, da equipe peruana, contra um adversário, teoricamente, mais forte, tecnicamente? Ou porque o Chile, as principais peças, não estavam num bom dia mesmo ou foram anuladas por essa equipe peruana? Qual é a avaliação que vocês fazem dessa partida hoje? Os méritos do Peru mesmo, uma partida muito boa ou o Chile que não conseguiu, entrou desplicente para esse jogo? Acho que são os méritos da seleção peruana, que fez uma partida estrategicamente perfeita na parte defensiva, na parte ofensiva. Ele poderia apenas ter se defendido, como fez contra o Uruguai, mas hoje se defendeu e atacou muito bem. E, ao fazer isso, anulou as principais jogadas do Chile. Qual é o principal setor do Chile? É um grande setor, meio campo, Pulga, Arangues e Vidal. Arangues ainda melhorou no segundo tempo, Vidal não conseguiu jogar o jogo inteiro, ficou nervoso, ficou irritado, principalmente no segundo tempo. Então, o Peru conseguiu cumprir todo o seu protocolo e, ao mesmo tempo, impediu que as principais figuras do Chile desenvolvessem seu jogo, conseguissem mudar o panorama da partida. Para mim, métodos absolutos para a seleção peruana. Eu acho que o Chile até se surpreendeu um pouco com a postura do Peru, acho que é verdade. Ele se assustou no início, porque ele não esperava. Quando ele percebeu, já estava perdendo o jogo. Quando ele... O Grafite e o Gamarra sabem bem o que é isso, porque a gente já viveu isso, né? Quando éramos atletas, ainda jogadores. Determinado jogo, não que você ache que vai ganhar com facilidade, mas você está preparado para determinar...